A Musique Nui é uma boate de música eletrônica de alto luxo em Manaus. O lugar toca essencialmente house music e suas vertentes. Toda semana uma atração nacional ou internacional ocupa a pista do clube às quartas e sábados. Excepcionalmente às sextas, a Black Music entra na programação com atrações nacionais. As bebidas mais consumidas são o expo Munchandon, o whisky e a coquetelaria clássica, comandada pelo experiente bartender e gerente radicado em Manaus, Samis Marques. O paulista também é conhecido por criar bebidas exclusivas para o clube, como Manaus 40 Graus e Botinho do Amazonas, drinks compostos de sucos de frutas cítricas, vodka, energético e decoração inspirada na cultura local. Além da pista com palco para o DJ, o clube possui dez camarotes, dois bistrôs, uma área externa e um sistema informatizado de pagamento. A music no i localiza-se na avenida Mário Ipiranga Monteiro, Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.